Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vim trazer mais um sample pra vocês, mais um loop aí Devinho Novaes aí, o ritmo, tá pessoal? Então é um loop de bateria junto com a percussão Lembrando que eu tô usando o contact 6.2.2, tá pessoal? Vou tá deixando o link aí então desse loop na descrição do vídeo aí Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, primeira tecla aqui, temos o loop Lembrando que ela tá em 120 aqui, esse ritmo ele é um pouco mais rápido, ele fica em 140 mais ou menos, 142 Aqui tem uma virada, ó Outra variação Virada aqui, ó Outra variação Tem outra viradinha, ó Aqui é um break, ó Um break também aqui Aqui é uma finalização com virada, né? Aqui é outra finalização E é isso aí, pessoal Então o loop é esse, eu vou tá deixando aí na descrição O link pra vocês fazerem o download Então pessoal, se vocês quiserem colaborar também aí Pra mim estar trazendo mais samples, mais loops dessa qualidade aqui Eu vou tá deixando o meu pix aí na descrição E quem puder tá ajudando aí Porque nesses tempos difíceis aí Temos que uns ajudar os outros, né? Então é isso aí Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E valeu, até o próximo vídeo